Iam lhe o meu amigo! Vamos ver hoje! Vamos te ajudar a te ajudar! Nós isso! É! Vamos te dar esse templo! É o meu resto. Só ela entrou! Essa é a minha cidade! Essa é a minha cidade! Essa é gente! Aí eu venha sua mãe e você não dá para lá!!! Eu vou te dar um pouco com a sua mãe de eu ali... Eu vou te dar um desse jeito... Como você... Isso é tão bom? Só fazer um Dio que é umиться nessaidade? Quem é isso? Que fazer isso? Você não quer dizer que é uma mulher que é essa minha mãe! Não há alguém que eu não tô com tocando! Mas você vai falar... Eu vou essa minha mãe! Tudo que eu estou fazendo comigo é minha mãe! Eu não tenho sentido. Eu não tenho sentido. O que eu quero é? Eu não tenho sentido. Eu estamos aupar! Você deve que eu posso pegar! Eu não tenho sentido. Eu não vou te ver. E a mulher tentando para o que não é. Eu cuide. Eu não tenho sentido. Não! Eu disse que você não passou por um palco. Até mais, gente. Nós não somos mais. O que é que você está sendo passando? Você também está sendo presidenta? Quem quer ele? Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Vamos ao lado. Não vamos.